Pessoal, saiu agora, hoje de manhã, a pesquisa do Banco BTG Pactual. O Instituto de Pesquisa que produziu foi o FSB. E essa pesquisa eu olhei, ela é telefônica, duas mil entrevistas no Brasil todo. Bem, a pesquisa estimulada está aqui. O que é estimulada? Você apresenta uma lista para o entrevistado e ele vota ali qual que ele quer daquela lista. Então, Lula 46, Bolsonaro 32, Ciro Gomes 9, Simone Tabet 2, André Janones 1. Isso aqui, no momento, significa uma vitória do Lula em primeiro turno, por Lula 46, bolo, com todos os demais candidatos, 44. Quando você olha o histórico das pesquisas de março, abril e maio, só Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro tinha reduzido a distância bastante na pesquisa de abril, mas vocês vejam que a distância já aumentou. O Lula cresceu 5 pontos, indo na linha do Datafolha. O Datafolha mostrou isso também. Bem, e segundo turno? Quando perguntado em eventual segundo turno, em quem você votaria? Está aqui, 54 Lula, 35 Bolsonaro e vejo que ele abriu a distância. Ele aumentou a distância, estava em 15 pontos e agora foi para 19 pontos. Perceba que tudo muito em linha com o resultado da Quest. A Quest está dando exatamente 19 pontos e o Datafolha dando 21, ou seja, também está em linha com o Datafolha. Bem, esse gráfico aqui é para a seguinte pergunta. Você aprova ou desaprova a gestão do presidente Bolsonaro? E aí 60% desaprova, 35% aprovam. E aí eu vou trazer para vocês alguns recortes dessa votação, porque ela não é igual em todo o país, bem diferente em certos grupos. Então, a primeira coluna é o Lula, a segunda coluna é o Bolsonaro. Vejam que quem ganha até um salário mínimo, ou seja, até R$ 1.200, uma vitória esmagadora do Lula, 65 a 17. E aí na medida que a renda vai aumentando, o Bolsonaro vai crescendo. Ele já ultrapassa o Lula na faixa de quem ganha 2 a 5 salários mínimos. E quem ganha de 5 salários mínimos para cima, ou seja, quem ganha mais de R$ 6.000, aí o Bolsonaro já vence por 45 a 33. Eles param essa mostragem, assim, só vai até 5 salários mínimos para cima, mas o Datafolha segue estratificando. Então, o Datafolha mostra que quem ganha mais de 10 salários mínimos, que seria quem ganha acima de R$ 12.000, a vantagem do Bolsonaro é ainda maior. Então, na verdade, realmente é um confronto de ricos versus pobres nessa eleição. Quem é rico, parece, pela pesquisa, estar bastante satisfeito com o governo Bolsonaro. E quem é pobre, não. Muito em função da inflação, enfim. Bem, a questão da área do país que a pessoa é, olha como que muda. No Nordeste, o Lula dá um cacete no Bolsonaro, 60 a 21. E no Sul, o Bolsonaro vence, 45 a 34. O que está acabando com o Bolsonaro é o Sudeste, porque o Sudeste é mais da metade da população do país. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, as três maiores populações. O Lula vencendo por 39 a 33. E eles agruparam o Centro-Oeste com o Norte. Eu até vi o chefe da entrevista, o responsável pela entrevista explicando. Eles colocaram isso num grupo só para ficar equivalente à população da região Sul. Então, Norte e Centro-Oeste com a população equivalente à população Sul. E aí, fazendo isso, eu entendo fazer isso para fins estatísticos. Você fez o mesmo número de entrevistas telefônicas no Sul e nesse bloco, Norte e Centro-Oeste. Então, acaba que... Mas ficou ruim, né? Porque aí a gente sabe que no Centro-Oeste o Bolsonaro vence e no Norte o Lula vence. Então, é uma coisa meio... Não preciso você dizer que o Lula vence do bloco Norte e Centro-Oeste. Não, tem uma separação aí, mas tudo bem. Vamos seguir aqui. E aí, o último dado que chama muita atenção é essa questão do sexo, né? Homens e mulheres. Olha só como que entre os homens é empate. 41 a 40, dentro da margem de erro. Lula e Bolsonaro empatados. E, entre as mulheres, o Lula dá uma lavada de 51 a 25. Impressionante. Pode ser que essa apologia que o Bolsonaro faz a arma, tiro, matar todo mundo e que isso pega mais os homens, chama mais atenção. Tem a questão também que, normalmente, quem faz a compra do supermercado é a mulher. Então, a mulher que vê a bomba que está no supermercado, o aumento de preço e tal. Então, pode ter várias coisas que ajudam nessa pesquisa. E, só para fechar aqui, como que o grau de interesse nas eleições está crescendo, né? Então, era 64 em abril, agora 66 se interessam muito, né? E agora 69, quase 70% da população já responde que está muito interessado nas eleições. Então, você vê que o clima já está esquentando. Então, é isso aí. Pessoal, eu fecho esse vídeo agora e volto mais tarde com mais um vídeo para a palha.